Você viu? Sapeco! Homenagem então, composição do João Lucas Freitas e do Gabriel Diniz aqui no Talc de Riojo pra vocês! De graça! Eu sei que as cortinas se fecharam aqui E a porta do céu se abriu aí Pra te receber Agora Sei que está em um bom lugar Ao lado do Senhor está Cantando com os anjos Amigo Você deixou um palco vazio aqui Deus preparou uma hora aí Pra te esperar Suas canções serão cantadas Seu nome será sempre lembrado Como um anjo aí do céu Seu sorriso e sua bondade Sua voz eternizada Uma luz aí do céu nos diz Gabriel Diniz Que que é isso? Eu tinha arrepiado mesmo Boa demais Você ficou curioso? Só um pedacinho Fazer um refrão E aí vocês vão lá galera Escuta essa moda aqui lá Participação do Ed Brito e Samuel A moda é boa demais Eu espero que vocês gostem Até o chinelo tem par E nós não tem Tô aqui passando frio E você também Tá faltando o que aí? Até o chinelo tem par E nós não tem Tô aqui passando frio E você também Tá faltando o que aí? Pra você me chamar de meu bem Cadê meu chinelo? Tô te falando Até minha vaiana me deixa na mão Tô sem chinela E eu nem te chinelo tenho Não, eu tô sem também Foi Deus Que me entregou de presente Você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Uma oração que um dia eu pedi Acorrentada em teus olhos me vi Quando te vi pela primeira vez Foi Deus Que me entregou de presente Você No teu sorriso Hoje eu quero viver No teu abraço Encontrei minha paz Valeu Ter esperado O tempo passar Pra de uma vez Meu amor Entregar E não sentir Solidão Nunca mais Amor João Lucas Preta Obrigado meu amigo Obrigado meu irmão Valeu